Gisele, de 45 anos, foi presa suspeito de envolvimento na morte das próprias filhas. Veja a reportagem nova. No vídeo, as duas meninas aparecem alegres, brincando, com um sorriso no rosto. Manuela e Antônia tinham seis anos de idade e moravam com os pais em Igrejinha, no Vale do Paranhana. Segundo a polícia, as irmãs gêmeas não estavam doentes. Só que no dia 7 de outubro, Manuela morreu repentinamente. Oito dias depois, Antônia também faleceu. Os médicos do Hospital Bom Pastor confirmaram que as duas sofreram uma parada cardiorrespiratória. Eles apontam que não poderia ter outra causa que não uma intoxicação exógena, ou seja, de fora. Então, algum medicamento, algum veneno, alguma coisa desse tipo. A investigação policial foi iniciada logo após a morte da primeira menina. Agora, a mãe delas, uma mulher de 45 anos, teve a prisão temporária decretada. A polícia diz que ela tinha acesso a medicamentos controlados. Segundo a polícia, não foram encontrados sinais aparentes de violência nos corpos das meninas. Sobre a suspeita de envenenamento ou intoxicação, apenas o laudo do Instituto Geral de Perícias vai poder apontar a causa das mortes. Que vão dizer se há traço de uma intoxicação medicamentosa, uma intoxicação por veneno, que é tipo de veneno, e quanto tempo essa intoxicação demoraria no corpo de uma criança de seis anos. O pai das gêmeas não é tratado como suspeito. O Conselho Tutelar da cidade diz que não há relatos sobre maus tratos na família. Testemunhas já estão sendo ouvidas.